Quando a rotação da terra parou O presidente declarou calamidade O mundo chamava pelo único homem que podia fazer a diferença Soltando o túnel nesse verão Numa época onde ser diferente era ser condenado Um homem escolheu questionar o seu deus Fox Searchlight apresenta Hummm, caralho Eu fui um menino malvado, padre Calma aí, cara, calma aí Pega a Dreamwork, tá? Eu escrevo Eu acho que era um cológico Isso é pelo Broncline, seu puto É, eu acho que dá pra marcar Vamos lá, vaca, vaca Que que é isso? Vamo já? Essa sra é muito boa, velho. N exercise! É M ударido NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ para te passarem Ah cofode Pensa num braço forte, tá? E pensar que ele ia fazer uma cena quase igual a essa anos depois, né? Morrendo como um homem de ferro. Pega ele, tá? A mão estouradora. Foi como um irmão. E ação! Porra! Não morre, cara, não morre! Você... Pouco, mais notícias chegam do set de filmagem de trovão tropical no Vietnã, onde uma explosão milionário, Les Grossman, já rola um boato de que o filme está atrasado um mês com apenas cinco dias de filmagens. O motivo? Os dedos estão apontados como resultado da sua última prisão por posse de heroína, crack e cola. Portnoy quase perdeu as suas credoas travessuras fora das telas. É famoso pela sua total versão dos papéis que ele faz. Lázaros passou por um controvertido processo de pigmentação para interpretar o sargento afro-americano Lincoln Osíris. Vai duro. Jack Tattoo, a história de um fazendeiro mentalmente perturbado que consegue se comunicar com os animais. Carlinhos! Hahahaha! E que muitos críticos... Esse é o meu garoto! Sou eu, o Pinto! Ó o brabo! Tem um tempinho pro seu agente? Pega ele! E aí, como estão indo as coisas com a adoção? Ah... Nada fácil. Pelo menos você tá escolhendo o seu. Eu tô preso com o meu. Caralho, só porque o moleque é gordo, mano? Esse é o maluco do Far Cry 5, mano? Aquele companion. É esse cara aí, um bordinho, né? Certeiro. Caralho? Bater numa criança te transforma num meleca. Que isso? O medo... Peraí. Agora, cala a porra dessa sua boca e me deixa trabalhar! Olha só... Aliança fazendo cócegas no seu cérebro. Controle os seus atores ou eu. Vou acabar com você! Eu quero água! E você assim tá bem interessante. Olha só, se eu entendi bem... Você não conseguiria achar um puteiro nem com uma piranha te puxando pelo pau até a porta de entrada. Em ângulos diferentes. Depois você dá pra mim e pra aquele piromaníaco... Dá pra ele? Todas as bombas... É da merda do conforto! Pega! É da merda do conforto! O PS5 chegando lá... Bum, moleque! Se vocês querem salvar esse filme, vão ter que trabalhar como um pelotão. O objetivo... Alguém que nunca viu esse filme já! Vocês vão ter que ir para o norte. Vamos fazer o melhor filme de guerra da história! É! 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 Uh! 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 Verga! Ele não tá se fazendo de Deus. Tá sendo julgado por ele. O melhor personagem é o... É o Tony Stark, tá? Ele é muito guardado. Quando eu vejo uma. Meu pai! Será que é ketchup, galera? Ketchup e látex! Hum... Hum! Morno! Ketchup com sabor sangue! Meu pai! Nossa que tá te acostumando, gente! Ae, eu sou o The Beckham! Vale, filho, pega isso aí. Se a gente sair inteiro dessa merda de vale... 1,50. A primeira coisa que eu vou fazer é pagar uma merreca pra ver o Brooklyn perder o cabaço com uma dessas putinhas xin-xin que tem por aí. Fala sério, o Brooklyn vai empacotar sem comer ninguém. Esse puto vai morrer sem comer ninguém, galera! O que a gente faz agora? Norte, vamos para o Norte. Me viu atirando? Ô, boizinho abençoado. Só um pequinho leve, né? Você tá fazendo isso? Doando com um doce de acompanhagem? Vai tomar no cunho, maluco. Eu só fiz o meu trabalho. Eu observei muitos retardados. Eu passei um tempo observando eles. Aí vocês aí, filho. Quando eu fazia o Jack que eu me sentia... retardado. Retardado de verdade. É, nossa. E foi meio esquisito, mas tudo que eu tinha que fazer era acreditar que era bom ser um idiota ou um burro. Ser meio lento. Pois é. Um retardado. É isso aí. Um retardado. Um imbecil. É. Foi o maior imbecil da face da... É sério, você não sabe? Todos sabem que não se pode ser totalmente retardado. O quê? Falou isso pra mim. Mas que porra é essa? Não, peraí. Aí o maluco sumou nada. Sadut. Peraí cara, fala baixo. Fala baixo. Eu não tô a fim de mijar, só quero falar com você. Fala baixo. Fez todo mundo acreditar que a gente tá aqui fazendo o planeta dos macacos pro YouTube ou qualquer bosta, mas eu não me culo. Tá a fim de pisar numa mina de verdade. Preciso falar com você. Olha o espaço. Chega. Passa a luz. Vai acabar com o filho. Conto com você. Claro. Se você quiser eu posso dar uma olhada no mapa. Estamos mais do que perdidos, cara. Diga a ele, McCluskey. Diga a ele onde a gente tá. Oh, raça complicada. O quê? O que que você falou da minha raça? Calma aí. Como assim a sua raça? Não, não, olha só. Eu acho que o Thug quer dizer raça de aquário. Olha aí. Olha nos olhos dele. Agora. Vamos pegar esses vitólicos. Literalmente o Capitão Racismo. O quê? Tem alguma dica pra mim? Eu acho que pode ter sido o abacaxi. É? Vida-se com o que eles mandam. 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 �-se com o que eles mandam. Vida-se com a capacidade de execução. Eles eram quase a mesma coisa. Mas quem manda é mesmo é quem joga videogame e assiste vídeo comigo. Resumindo, o formato que a indústria pornográfica escolhe, geralmente, é o formato que dá certo. Mas vocês conhecem a Sony, né? Todo Playstation 3 tem um Blu-ray Você tava falando comigo, né? Sei lá, eu tava falando pra quem tá me escutando Eu acho que dá pra fazer uma salada bacana aí Aí, compadre A gente cata uns camarões no riacho ali É não? Pega umas maçãs pra sobremesa É isso aí, mandei bem É Mandei bem? É assim que a gente fala, senhor? É desse jeito que a gente fala, senhor? Sim, senhor Você é australiano Seja australiano Dá licença, ô canguruzinho Só fiquei animado com a... Você tentou essa história toda? Você pelo menos esteve nas forças? É claro que eu estive na guarda costeira Guarda costeira? Departamento sanitário Ai, meu Deus Você é um merda de um lixeiro? Droga Quatro folhas tem bem que mentiu Uma prostituta Você matou uma prostituta? Calma aí Se acalma Não, não, não Não bebe essa água não, cara Essa água é muito suja Para, não, não, não Ô, Alpa, você tem um burro Porque eu sabia que eu ia ter que representar a raça Afinal, o único papel bom pra um cara negro Eles deram pro crocodilo o dandinho Segura um daí, moleque Tá cansado? É só tu zoando com você, canguru Jack Foi mal, cara Ah, o crocodilo comeu seu filho Você sabia que isso acontece? Uma moça perdeu o filho Já tá passando dos limites, tá? Para com isso, gente Quer saber? Vai se foder, cara Tô cansado desse coala mentido E aí, rapaz Ô, Tug Eu tô com você no Viva Voz Eu tô bem aqui com o Les Grossman Ele tá louco pra te dizer Por que ele limpou o rabo Com a cláusula do tipo do seu contrato E a gente vai matar ele Aqui é Les Grossman Quem fala? Aqui é dragão em chamas Ah, legal Dragão em chamas Cabaquice oriental Você tá tentando envolver a gente Mas o cu na cara Esse território é meu Então eu não sei o que você está pensando Mas é melhor pensar de novo Ou então eu vou ter que ir até aí Pra fazer chover o fogo dos infernos em você Você vai ter que chamar a porra da ONU E conseguir uma porra de uma proteção Pra impedir que destrua vocês Eu tô falando de destruição massiva Seu filho da puta Eu vou massacrar vocês Eu vou foder com vocês Ah, calma aí, mano Interpreta ou morre Macarro, porra Eu passo, eu passo Que isso? Eu pareço um garotinho Brincando com o peruzinho Calma aí Calma aí, cara Carota maluco Peraí que eu tive uma ideia Pode ser meio louco Tipo Eu E a galera do acampamento dos pobres Queria entrar no acampamento das garotas ricas Então o que a gente fez? A gente construiu uma catapulta Com troncos e cuecas E ela nos lançou por cima da parede E a gente chegou do outro lado Olha só Coisa Cem milhões de dólares Mas espera Eu tive uma ideia melhor Ao invés de cem milhões de dólares Que tal eu te mandar um leite de pica? Aí você mata ele Faz como quiser Arranca a pele Na verdade o reembolso sozinho Iria ser Mais alto que o prejuízo do filme Só podem estar brincando Peguei Esco... Eu sou o picão Passa até do joelho O picão Beleza Você quer que eu deixe O meu cliente Há mais de 15 anos Um dos meus melhores amigos Morrer Na floresta Sozinho Por algum dinheiro E Com muito dinheiro É com você Você aceitava, chefe? Eu aceitava Espanca aí Tira, esfrega Ele se torna naturalista A distância entre o ator E a plateia Que deixa... Não falei? Mas esse filme da minha cabeça Faz chover nos meus olhos Eu até tinha esperança De conseguir comer alguém Quando esse filme saísse Mas Eu acho que Acho que não vai rolar não E oi? Não Isso é muito simples, cara Você fica firme de pé Olha direto nos olhos dela E diz Aí docinho Você e eu vamos sair E fim de papo Qual é o nome dela? Lens Então você diz pra Lens Lens? Que porra de nome Alpa Se você me soltar Eu pago um boquetinho Pra você na moral, brother Eu vou falar pela última vez Eu gosto de chata Aí eu vou chupar tuas bolas Acariciar teu pau Com muito carinho Ainda engula o teu leitinho Até a última gota, companheiro Eu aceitava Toma porra da minha parceira O que você tá fazendo? Não encosta nessa arma Não encosta nisso Não faz isso, meu irmão Sai fora Não faz isso Não me aguento Começou Por aqui A pessoa não atirou na minha pessoa Calma aí, Renan Calma aí, Renan A heroína é amarela? Eu acho que isso é branca Não importa Aonde que o Lens a chama Ganha de uma metralhadora? Vai pegar o... O sargento Lincoln, Osiris A gente tem que sair daqui O cinema agora Nem sou O padre e o Marley Vira 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 Conte ao mundo o que houve aqui O que que houve aqui? Eu não sei Eu tava errado Pote a ponte Não, mas ela sobreviveu Ele conseguiu Me cobram Os caras não tem nada pra cobrir Como é que a gente vai cobrir ele? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei O macaco sem cérebro pode fazer o seu trabalho. Chega, obrigado. Caralho, calma aí. Caralho, que isso? Salava, mas tem um doentezinho, hein? Esse vídeo que é muito bom, tá? Aí, meu nome. Caralho, dá um tiro, dá um tiro. Vai, 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 vai. Caralho, tirando. UUUUUUUU. Pega. 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 . Calma aí, cara. E esse aqui me quebrou. Ai, ai. Quando você é baiana e só tem uma galinha. Qual era, cara? Que esse aqui, tipo assim, tipo, ah, beleza. Aí depois, depois de uns 4 meses que eu lembrei disso aqui, comecei a rir. Bora, rapaziada. A mãe do Luan Gozando mandou... Calma aí, mané, que é isso? Vamos sequestrar alguns nos destinos do papai? Calma aí, calma aí. Não servem pra porra nenhuma mesmo. Calma aí, mané. Manda salve pro Comando Vermelho. Show do Milhão. Mandou 5 reais e 2 centavos. Olha o Show do Milhão. Última pergunta. Qual o passatempo favorito do Luan Gami Play? Matar criança. 1. Matar criança de Nathan. 2. Bater na mãe. Ou 3. Chitar um pré-to. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. que quer? Que quer, que quer, que quer, que quer, com? Que quer isso? Quando eu me li, cê... Que quer? Que quer, que quer, com? Que quer que isso? Eu... Oi? Tá porra o tamanho dessa mina, velho E eu não tranco não, meu namorado, mano Eu não trancai não Lembrei do Hentai que eu Me cobrou O que quebrou? Foi só um choquinho ali no vidro Não vai funcionar pra mim, ó Funciona? Quem é, velho? Dura vez, mano Duro pra achitar Caralho, conseguiram achar que, meu Deus Medo de vocês Era um Hentai TD, moleque Duende, estressadão, chegando do trabalho Ele grandão já, né? Chegando do trabalho Aí ele entra assim na sala Aí os brinquedos tá todo... Tá todo bagunçado assim Aí ele pega aquele... Aquele... Aquele cachorro de mola, tá ligado? Bota o pau dentro da mola do cachorro E o cachorro... Muito bom, meu irmão Feio, onde sei Olá, hello Du speak english 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 Vagabundas Mãe solteira do caralho Piranha Não é contigo não, mano Toma no cu Vai se foder Tão mau cara de... De roceiro Seu merda Vem na mão então Pra ver se não... No rádio A porrada E seu arrombado E seu arrombado Eu amo a encasada, você gosta também? Chuai japonês É um insulto aos coreanos Vocês tem olho puxado Se vestem como brancos Falam como negros E tem carros de judeu Como é que eu vou saber Que tipo de povo comedor de cachorro vocês são? Minha reformada tá toda bonita Ela foi reformada recentemente Aqui ó A gente tá toda novinha, toda bonitinha E a gente... E aí, vira do Nate, gente É tão maluco de vocês Se você quer me obrigar a usar a força Você não vai conseguir Daqui eu não saio Pra que ninguém que tira Mário Que risca Relógio que para o tempo Olha só rapaziada Se por um acaso Vocês pararem o tempo Não façam isso Porque vocês vão se tornar estupadores O estupro não é legal Se vocês conseguirem parar o tempo Vocês podem roubar as pessoas É mais digno Entendeu? Eu se pudesse parar o tempo Eu roubaria Todos os mercados Caixa de mercado Tudo Caixa de mercado Eu roubaria as bolsas das velhas Aí tipo assim Eu só ia disparar o tempo Na minha casa, tá ligado? Quando tivesse com... Eu ia levar um saco assim grande Ia roubar um monte de bagulho Não... 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 Não parem o tempo para estuprar as pessoas, galera Não é legal E a câmera não ia pegar? É porque a câmera ela trabalha... Fora do espaço-tempo, entendeu, meu nome? Se por um acaso você conseguisse parar o tempo A câmera ia continuar gravando, meu nome Caralho... 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 Aí a gente rendeu... Tamo junto, meu nome Sarve a Raus hé tú Ta ai. Tamo junto, meu nome Manuca... A gente rendeu ela E ela teve que beijar geral Só foi liberar depois que beijou geral Olha a foto de contexto Calma aí rapaz, isso é maldade Clipar assim, cortadão Feião mesmo Calma aí rapaz Só faltava vir o Cuba agora Pra completar a sorte Aí também já é demais né Aí já é demais também né Vamos ver o que vem Vamos ver o que vem E mais né Moleque querido do mundo Aí já é demais também né Vamos ver o que vem Todo comentário que eu vejo É do Braz, é do Braz Ah tem, é do Braz Ah caixinha de teta lá no Braz Ah caixinha de teta no chão Caixinha de teta do lado Caixinha de teta não sei nem aonde Pô não dá pessoal Não tem como Olha eu vou fazer a última vez Pra vocês verem que não tem do Braz É hora do show Tá sentindo energia? Tem como ligar o microfone? Aí pega ele filho Viu? Não é do Braz não Seu estilo Suas conquistas Viu? Não tem do Braz Não tem do Braz E vocês falam que tem do Braz Tem do Braz É isso O dia que vocês conseguirem provar que tem do Braz Eu vou entender que tem do Braz O dia que vocês provarem que tem do Braz Eu já entendi Mas quem que ele tava tentando do Braz aqui? Quem? 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 Quem que é o mais prazer do dia filha da puta? Meu Deus É isso que ele tinha Não é Rita? Amanhã eu vou imprimir Eu vou lá em cima Vou mostrar a polícia Que eu vou deixar esse indivíduo Vai se lascar Ou dando os morais Ou cadê Filha da puta Filha da puta, filho de uma égua Ronaldinho, toda treta Ele ó Já acionei meu advogado Tá na mão da advogada Passando Natal sozinho Sem amigos, na frente de um PC O menino na Venezuela Criou um console portátil Da Nintendo Usando apenas papelão e material reciclado Esse vídeo Dele jogando Mario Acabou viralizando E acabou chegando até a Nintendo E o presidente da Nintendo Foi lá pessoalmente encontrá-lo Encontrar a família dele E levou um processo de 30 milhões de dólares Esse barulho que a gente tá ouvindo É o alarme da agência Segundo o Marcos, ele já tocou pelo menos 20 vezes Agora são quatro e meia-noite Já faz uma hora e 45 minutos Que ele tá preso ali dentro E nesse tempo inteiro Ninguém Da empresa de vigilância Que cuida da vida Se me botar trancado Eu vou vir na maneira grande Meu filho Oxi Deu negativo Caramba Não é negativo Claro que é Claro que é Pesquisa aí Procura aí no Google pra me ver Pesquisa aí Pesquisa pra mim aí Pesquisa aí Eu acho que você não quer pagar pensão Aqui ó Não deu nenhum número aqui Aqui não quer pagar pensão Tá saindo fora Aqui não vai ficar semanas É porque apagou Ele apagou Mas ele fica assim Ele aparece que tá grávida Eu tô trabalhando Tô trabalhando Para de ficar inventando coisa Eu não vou voltar com você O filho é teu Com quantas pessoas você ficou depois de mim? Eu fiquei só com sete pessoas Mas eu sei que que eu tenho Teste da 2 em 7 Então ela tá grávida Tá E você vai pagar pensão Com quantas pessoas você ficou? Só com sete Mas o filho é seu Como você sabe que o filho é meu? Porque eu sei Foi com você Só com você Espera aí cara Espera aí Relaxa aí A gente vai entrar com você Só com você Eu só vim falar Que eu tô fazendo um plano de saúde Eu não vou assumir ninguém Eu tô me colocando Eu tô fora Eu nem tô mais com você A menina já veio cobrar De pensão De não sei que Caralho Vagabunda Infelizmente Sua família Vai sofrer Pelo Isso A mulher sabia ler e escrever Se eu erro Todos vão morrer Eu Tentei Te ajudar Agora eu era o cavalo E o meu cavalo Só falava Cavalo A noiva do cavalo Eu toda vez que vejo um ponto macio na cabeça de um bebê Eu tô bom Isso aqui Tô big Tô big Filha das putas Da complicidade Deu flecha Deu flecha Deu flecha Ai meu Deus Meu Deus Que que é isso Ai Isso é montagem né Cadê diversos memes Valeu Miguel Onde tá o e-mail Onde tá o e-mail do mod Não tá aí embaixo No long game play trailer Qual eu mano O cara botou long game play trailer Uma foto que parece um macaco Que porra é essa vez Obrigado Tô descendo o morro aqui galera Rapaziadinho aqui na esquina O que que eles tão fazendo na esquina E já bateram bolação Olha lá Eu não sei como é que esses moleque não correram de primeira Cara isso aqui não é no Rio nem fudendo Mano Parou um carro assim do nada Eles tão no meio do nada Eu já saí correndo Eu não espero não Eles tão achando que é o carro da linguiça Olha lá Olha lá Vou passar devagarinho Olha o outro maluco Ela se escondeu atrás Poxa Olha lá Vou voltar Vou voltar Abrindo vidro Olha lá Eles ficam tudo escaldadão Olha lá Olha lá Com a rapaziada É o carro da linguiça É o meu irmão Perdeu Porra Caralho Caralho Perdeu Caralho Isso tá devendo Isso tá devendo Ai meu irmão Perdeu Porra Caralho Caralho Perdeu Caralho Mano Sacar o pior Que quando tu Cara É esse momento Que tu acorda Tu Tu não lembra de nada Tu não lembra quem é você Tu não lembra onde tu tá Tu não lembra o que que tá acontecendo Eu acho que é o momento Mais vulnerável do ser humano É quando ele acorda Você sabe que é muito chato Fazer isso aqui Cara o cara morre Isso Merda Tem bolsa Isso aí que acontece quando o mendigo morre Começa a subir uns Uma maldade preta Toma ai Toma ai Toma ai Toma ai Tem isso que não é que tá com a chuva Nossa Você não soube falar direito Que porra de amizade é Dune chama de filha da puta na minha frente Eu mato qualquer um Pode ser irmão Pode ser Meu pai Eu jogo no inferno Ninguém xinga Respeita amizade é o caralho Tá Respeita amizade é o caralho Você não soube falar direito Tá Você não soube falar direito Que porra de amizade é Dune chama de filha da puta na minha frente Eu mato qualquer um Pode ser irmão Pode ser meu pai Eu jogo no inferno Ninguém xinga Pega no pescoço até morrer Ai vou preso Devia ter uma lei Pode ir